Quem é Cristiano? É você? Tá chorando? Deus hoje Cristiano! Assina o papel com o número 047-1928 Deus está liberando uma instituição financeira pra ti Abre a boca! Abre a boca! Abre a boca! Que se abra o céu! 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 E que o teu rei do rei A nossa festa do nosso Deus Solta a vida dela! Tudo o que você ganhou Tudo o que você ganhou Você que recebeu 12 maços de cigarro pra um trabalho de oferenda Pra matar a vida dela, não tem culpa, ela é vítima Dá o teu grito de derrota agora pra sair Agora! Agora! Amarrado! Amarrado! Você não vai destruir a vida dela Quanto tempo você está aí? Fala! Quanto tempo? Está amarrado! Parado! Sem fazer graça! Você tirou tudo, né? Você não tira mais nada Você não tira mais nada Viu? O diabo falou, tirei marido, tirei tudo Mas o meu Deus agora Está quebrando essa maldição Essa mulher ia morrer Mas o meu Deus está entrando com saúde e vida pra ela agora Vem calabarassé! Loha, aleluia! Em nome de Jesus Levanta ela aplaudindo em nome de Jesus Ajuda ela Não abraço, não abraço Deus ouço